Olá, população feminense. Aqui é o deputado Vando Família. Queria falar para vocês que ser deputado em 2020 foi um desafio muito grande na minha vida e tenho certeza também que foi um desafio na vida de cada parlamentar dessa casa. Tivemos aí essa triste notícia e essa pandemia dentro do nosso estado e também do nosso país. A gente teve a triste notícia de ter perdido dois companheiros de trabalho. Então foi um desafio muito grande passar por essa pandemia, nós que somos fiscalizadores do executivo, nós que temos a obrigação de criar projetos de leis para beneficiar essa população que a gente tanto ama e que acreditou em nosso trabalho. Então para você, população, saiba que foi difícil ser deputado em 2020, mas foi gratificante, foi muito bom saber que fizemos parte de um projeto bom, de um projeto único para ajudar o nosso maior patrimônio que é a população do estado do Rio de Janeiro. Quero aqui mandar um abraço especial e um parabéns ao nosso presidente André Siciliano. No meio dessa tempestade toda, teve a sensibilidade de unir todos os parlamentares, independente de posições partidárias e de ideais. E com essa união a gente pôde ser um elo de bênção e a gente pôde trabalhar e retribuir a confiança que você, população, depositou em nós, deputados. Muito obrigado pelo carinho, que Deus possa me dar sabedoria para continuar esse trabalho pensando sempre no nosso maior patrimônio, que são vocês, população. Um abraço do deputado Rando Família, um feliz Natal e um próspero ano novo.